Continuando, o clima da decisão não é a primeira vez que essas duas grandes cidades do nosso estado fazem a final. Em 1981 foi assim. Os times estavam acostumados a se enfrentar. Em 81 foram oito jogos, todos equilibrados. E diferente de hoje, o mando daquela decisão era invertido. Primeiro jogo no estádio Willi Davis, vitória do Tuba por 3 a 2. A decisão ficou para o estádio do Café. Cheio, lotado, mais de 45 mil torcedores. O estádio do Café está lindo, todo vestido de azul e branco. Um confronto sem favoritos, como era de se esperar de um clássico. O Tubarão começou na frente. Paulinho fica livre e chuta no contrapé do goleiro. 1 a 0 Londrina. O Camisa 9 foi um dos artilheiros daquele estadual com 13 gols. O Maringá não se intimidou e reagiu rápido. Silvinho aproveitou a disputa de bola e acertou um belo chute. Londrina 1, Maringá 1. E o gol do título foi de Carlos Alberto Garcia, um dos maiores ídolos da torcida ao Celeste. Gol do título, Londrina 2, Maringá 1. Invasão de Gramado. O Londrina conquistava o Paranaense pela segunda vez. Uma vitória incontestável contra o maior rival do interior do estado. Londrina campeão paranaense. Uma festa que a torcida esperou 19 anos para fazer de novo. Junto com os jogadores, no campo e na rua. Moi thumbs da dragonão. Versículo 630. Verão que o 18 e na rua oense daине. Anulu é um dos maiores ídolos da torcida. detutil fécie de tempoze de dominação. Váboros é o centro e a roboa. Váboros aí. Váboros, vem fria fã. Júnso, é o centro e febrouだから.